A Polícia Civil de Hortolândia prendeu um homem acusado de matar e atear fogo em uma mulher de 35 anos. Ela estava desaparecida desde segunda-feira. Lucilene da Silva Chagas, de 35 anos, casada e mãe de dois filhos, foi vítima de um crime brutal. Ela saiu de casa na segunda-feira para trabalhar e nunca mais voltou. Poucas horas depois de Lucilene ter sido vista pela última vez em Hortolândia, a Polícia Militar de Limeira recebeu uma denúncia. O morador do bairro Jardim Porto Real, na zona rural da cidade, estava andando a cavalo pela região e viu um corpo. Foi nesse momento que ele acionou 190. O corpo apresentava sinais de enforcamento e estava praticamente todo queimado. Durante as investigações, a Polícia Civil de Hortolândia descobriu que as características da vítima batiam com as de Lucilene, que foi reconhecida por familiares. Depois de ouvir o depoimento de parentes, policiais chegaram até Marcos da Silva Conceição, de 38 anos. O analista de contratos, que é amigo da vítima, num primeiro momento negou, mas em seguida confessou o crime. Marcos segue preso temporariamente na cadeia de Limeira. Agora, a Delegacia de Investigações Gerais da cidade investiga a participação de uma terceira pessoa e a motivação para o crime.